Bonde da Estronda Bonde da Estronda Mister Kata Seu mordomo Mãe Santag Estronda Fumo Sem carro Gata Vem fazer amor Mansão Tung Estronda Fumo Sem carro Gata Vem fazer amor Minha mansão sempre estará lotada De mulheres belas Daquelas singelas que tu vê Por ae na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as mina são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques Variedade, sempre tenho as namorada Deu um ataque Banheirades, dromaçades com as mina passando nu Os parceiros só de toalha chamando a mulher na rua As loucuras rolando direto dia após dia Homem com mulher, mulher com mulher, sem pederastia Aqui o ritmo é insano, os pela entra em desespero É tipo vinte mulher linda pra cinco parceiro Diferente do seu mundo estagnado, fraco, pau mandado Eu mantenho minha vida com várias mulheres ao lado Eu sei que as vezes é foda da vontade de parar Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Estrongou em moleque, zoou, parou no tempo agora sente esse vazio Tá oco aí por dentro, não é de mulher, não é de amor, não é de melação É só saudade que tu tem de partir pra night com os irmão Fala em night, se não tem fica na mansão Chama o bonde pesado que vem do caldeirão do Hulk Já te disse que não é truque, trazendo as amiguinha universitária da PUC Garrafa de Chandon, jogada pela casa Vários Red Bull, toma Red Bull que te dá asa O uísque tá no ponto, anota que eu tô falando Isso é precitude máxima no estilo mais insano Insano no jeito de ser, de fazer, de mandar ver De não se esconder, de não rebater, de surpreender São coisas que você aprende prestando atenção Olha pra mim que eu te convido pra minha Mansão, turma, estranda, formou Sem carro, gata, vem fazer amor Mansão, turma, estranda, formou Sem carro, gata, vem fazer amor Tu vai, eu já tô, tô te esperando aqui É só interfonar, entre no elevador e subir Não precisa trazer nada Só sua beleza, sua maior riqueza, já é sua de natureza Estranda elitizada, estrondando com elegança É um charme irreverente De primeira instância, ganância Só se for querer mais estrondar O que eu quero mesmo é curtir com os parceiros Eu gastando essa onda, geral doidão Curtindo o clima trancado nos quartos Saíram fartos, satisfeitos No que a mansão pode oferecer E as mina ficam pensando Como eu pude fazer Fez minha filha, entrou aqui, já era Viciou nesse bagulho, agora tu me venera E eu te venero Claro, sempre deixo estar Disseminar o amor pelo mundo Amor não pode faltar Falando nessas doideiras Qualquer rima agora sai Mansão, Thug Stronder No estilo American Pie Vai, sempre louco Lançando estubo de lança Boto fé com meus parceiros Quem acredita sempre alcança Lanço o Peugeotzinho na pista Completamente estunado Aro 16, alteza e roda até SW Pra não deixar faltar Serve de aperitivo Um DVD maneiro, sonzão E um cano esportivo Se não é pra dirigir, doidão Porque eu tô muito crazy Deixa o van no volante Eu volto anavando, baby Tu sabe, sexta-feira é dia dos amiguinhos Se eu não chego na bebida A bebida chega em mim E na volta geral morto Chegando louco do baile Só mesmo eu e dentinho Lançando no freestyle Falando ideia louca Que a gente nunca esquece Revezando beatbox Rimando do que acontece Segurança tá pesada Regulando a parada A gente rindo e viajando Deixando as mulher pelado Baby sempre marolando E as mina perdendo a linha Tó de louco na novinha Cheio de namoradinha Liguin vem rabeirando Sempre maroto no carro Botando as mulher na van Não tem problema se é barro Barro ou mulher bonita Tá tranquilo Vamo que vamo Equipe XXT Só moleque insano Josh Cracoland Nas filmagens ele assume Pra jogar as gastações De geral no YouTube Não tem como Ficar sério com essa equipe Loucaça Abalando e estrondando Todos os lugares onde passa Estrondando de rolê Os parceiro de Nikit Orelha, jefinho, pardal As mina dão xilique Pesado de primeira linha Que nunca esconde Nego treme quando os moleque Vão passando de bonde Contratante bunda Deixa que a gente empacota Denis, DJ, Vitor Junior, Marcelo Cocota No escritório tal gordinho Com as piadinha marota Quer deixar ele feliz Da lata de leite moça E eu sempre no grau Chapado, louco, magrim Flamenguista, alucinado Com o jeito do Agostin Tintin com meu parceiro emancipado É nóis que tá Leozinho, maromba, avisa pra elas Cuidado com o molar Na mansão é direta 24 horas por dia As mina entra forte Sai daqui com o anime E seca lá dentro O batimento vai a mil Louca aqui dentro Já lá fora ninguém viu Ninguém viu Ninguém sabe nada de piadinha Aqui dentro perde a linha Lá fora é uma santinha Tenho uma teoria nela que eu estudo Patricinha cheia de merda E a Zemo quebra tudo Isso é fato não Tem como discutir Eu amo patricinha Mas nisso não dá pra competir Na mansão o tempo para Lá fora o tempo passa Um dia aqui dentro é uma semana E lá vai fumaça Mansão, tug, estronda Formou Sem carro Gata, vem fazer amor Mansão, tug, estronda Formou Sem carro Gata, vem fazer amor